Parabéns! Cara, que coisa maravilhosa poder repetir os feitos. Logicamente, temos ainda muito para andar, mas o carro está se comportando muito bem. Estou tão feliz, cara. Os mecânicos falaram, passamos na tanga, passamos na tanga. Isso é uma frase que eu não ouvia. Na tanga significa no limite, assim, né? E a gente passou a primeira classificação em P15, que é a última colocação para poder. E aí, nossa, que alegria poder disputar a pole position com esse carro. E aí, nossa, que alegria poder disputar a pole position com esse carro. E aí, nossa.